Olá, meus amigos e minhas amigas das redes sociais. Hoje é um dia muito importante para a nossa caminhada, mas não posso dar o primeiro passo sem registrar. Primeiramente, fora Temer. Porque eu penso que a nossa campanha que começa hoje tem que estar vinculada com as nossas bandeiras históricas. A luta pela democracia, pela liberdade e pelos direitos do povo, pela união dos brasileiros e pela defesa da soberania do país e por uma cidade mais humana, desenvolvida e justa. São essas bandeiras que fazem da nossa candidatura uma necessidade. Mas a chapa formada por mim e pelo Dr. Fernando Tremura, além de estar credenciada ao cumprir o papel de representar os nossos ideais mais avançados, também está preparada para vencer o debate sobre qual é o melhor caminho para a nossa cidade. Essa nossa caminhada nasceu e cresceu nos lugares onde o povo ainda tem voz. Nas escolas, universidades, nos sindicatos, nas igrejas, nas associações profissionais e comunitárias e nos movimentos sociais. E é para amplificar nossa voz que eu te convido a caminhar conosco, traduzir o seu desejo, desejo de mudança em voto e participação. Será uma campanha muito curta, muito disputada. Nós precisamos do seu voto e da sua participação. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.